Olá, eu sou o Germano Miguel Souza Pereira, tenho 12 anos e vivo em Penafiel. Tenho um problema de baixa visão derivado de um tumor cerebral e estou aqui para vos apresentar uma coisa que vai revolucionar os mundos, o mundo dos invisuais. Eu queria ser as trauma alta, o meu mundo não deixou. Depois quis ir jogar a bola, a minha mãe não deixou. Tive vontade de voltar à escola, o meu doutor não deixou. Fechei os olhos e tentei dormir, aquela dor não deixou. Oh meu, oh meu, ajuda a guardar. Faz-me voltar a sonhar. Faz-me ser as trauma alta e voar. Eu agora vou vos mostrar, jogando no computador mais facilmente, sem tocando nas teclas do próprio computador, utilizando aranjas ou vocês que estiverem a ouvir este vídeo, como a vossa imaginação permitir desde que haja a transmissão de corrente. Faz-me voltar a sonhar. 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 Legenda Adriana Zanotto